O que é o seu pedido? Obrigado. Por nada. Nossa, você tá tão cheirosa, hein? Para! Tão bonita, trabalhando assim, esse cabelo tão chamativo. Obrigada. Deixei de até casar, velho. Mentira! Não acredito que eu encontrei meu noivo. Olha, então a gente vai casar, tá? Eu vou marcar o nosso casório, eu acredito. Finalmente eu vou dar um gel pra minha mãe. Cadê meu celular? Calma, calma, pera aí. Mandar uma selfie pra minha mãe? Calma. Que mãe, ó, esse aqui é o meu namorado. Namorado não, noivo. Vou casar com ele, mãe. Calma, calma, foi só um... Ué, mãe, você que me pediu um casamento. Falou que eu era bonita, que eu era cheirosa. Aí eu aceitei seu pedido. Calma, calma, que você tá muito acelerada. Vamos com calma, vamos conhecer primeiro. Como é que é seu nome? Não, calma não. Eu quero por agora. Se bem que você me pediu de um jeito feio, mas tudo bem. A gente desenrola a aliança, nossa casa. Quantos cachorros nós vamos adotar? Mas pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Como assim cachorro? Nossa, até alérgica é cachorro. Ah, para, amor, te dou um remedinho. Sandra, vem aqui, mulher. Chega pra lá, amor. Chega pra lá, amor. Emanuele, mas me chama de vida. Vai, chega pra lá. Sandra! Nossa, mas cadê a Sandra? Nossa, você é muito linda. Adorei seus cachorros. Manuele, o que você tá pensando? Você não tava com o cliente. Patrô, esse aqui é meu noivo. Desculpa aqui, tá, amor? Vem cá, vamos apertar. Amor, fica aí. Não vai embora, tá? Desculpa, tá, amor? Vocês vão estar com o trabalho. Me espera que a gente vai pra casa junto. Calma, povo. Ai, amor, ele sempre faz problema se fazendo isso. Calma, é tudo um plano. Esse freguês aí do sem vergonha, toda vez que ele vem no nosso estabelecimento, ele fica dando em cima das garçonetes, passando a mão, pegando o cabelo. Manuele, eu sou a gerente desse estabelecimento, você vai me causar um problemão com isso. Não vou não, é pra ele largar esse safado. É tudo um plano. Ele sempre faz essas coisas que tá dando em cima, pois agora eu vou pregar uma lição nele. Eu vou casar com ele, vou fingir que vou casar com ele, pra ele largar de ser besta. É só um plano. Pode ficar de boa que vai dar tudo certo. Tá, tá, então vai. Só um problema é pra mim, não. Não, pode ficar de boa que vai pegar um cular lá, vai. Tá, tá, tá. Ai, meu amor, eu tava louca de saudade de você, você não tem noção. Eu sou perdidamente apaixonada por você. Ai, chega pra ela de sentar contigo. Ai, vai, dá um pedacinho ainda esse negócio seu. Eu tenho que falar uma coisa antes, eu sou casado, você não tem que olhar as coisas tudo... Hã? Não, não é possível. Mas você me pediu um casamento, por que então? Não, agora você vai ficar comigo, você pode jogar essa mulherzinha sua de quinta e me assumir. Ai, Janta, a gente lá pode se encatar, vai. Sorrinha, mãe. Sorrinha, amor, vai. Tem um casamento aí, tá tão triste. Vai, Pato, ele tá sorrindo agora, vai. Sorrindo, sorrindo. Ai, isso. Nossa. Nossa, amor, eu tô muito feliz. Você não tem noção. Olha, você tá fazendo tudo errado. Pessoal, é muito melhor você voltar lá, fazer serviço, deixar esse assunto de casamento pra lá, esquece isso, tá? Foi um mal entendido. Amor, mas eu quero casar com você. Ui, por que você tá me olhando? Você perdeu alguma coisa na minha cara? Olha aí, amor, ele tá me olhando com maldade. Meu marido vai te bater se você ficar me olhando desse jeito. Não, só eu tava achando bacana aí você pedindo ele em casamento e tudo mais. Só isso. Tava achando bacana, né? Pode falar a verdade, você tava olhando era pro meu corpo, pra mim. Amor, rebita ele, você não tá vendo o que ele tá dando em cima de mim. Ele vai te quebrar, você vai apanhar. Esse namoradinho seu aí tem coragem de encarar alguém? Noivo, tem sim, ele é muito forte. Aí, aí, então eu vou lá ver, então. Pode ir, ele vai quebrar sua cara. Isso mesmo, ele vai te arrebentar, seu amor, eu vou te envolver. Da próxima vez, você caça alguém do seu tamanho. Ai, amor, como é que você deixou um cara menor que você te bater? Nossa, mas você é um frangote mesmo, hein, frangulino? Sinta ele na cadeira, vai. Não, não, deixa eu te falar, você tá entendendo as coisas muito erradas, eu sou casado. Sinta aqui pra gente conversar, então, melhor. Vai, por favor, senta lá. Que cara frangulino. Moço. Moço, o que, vida? Você apoiou pra um cara menor que você? Você não tem vergonha, não? Você é coisa de homem, não. Ó, fala baixo, senão vai que ele vem aqui de novo. Doeu, viu? Tem uma coisa muito séria pra conversar com você. Sério? Ah, já sei, amor, porque eu não perguntei seu nome, como é que você se chama? Oi, Manoel, meu nome é Andrei e a gente não pode casar, eu já sou casado e as coisas que eu falei pra você, você levou muito no pé da letra. Assim, você entendeu tudo errado, tudo errado. Ah, Andrei, eu entendi errado, mas eu tenho uma coisa pra te falar. Eu não entendi nada errado, pelo muito contrário, eu te conheço muito bem, sei o quão safado você é. Você acha o quê? Só porque eu sou uma garçonete, você tem que ficar me tocando, passando a mão em mim, pegando o meu cabelo, fazendo esses elogios sem noção? Você acha mesmo? Isso tudo que eu fiz foi um plano pra você aprender a virar homem e respeitar nós, mulheres. Como assim? Você fez isso comigo? É isso mesmo, já tô te observando de outros carnavais, você não vale nada, aprende a respeitar as mulheres. Eu acho bom você sair do meu estabelecimento agora. Eu já vou embora agora mesmo. Não esquece de me dar uma gorjeta bem alta, viu? Tá, pode ficar tranquilo. Canalha! Meu amigo, você é fera, se arrasou, mas eu acho sim que não precisava ter dado esse soco muito forte nele, não. Coitado, quase que desmaia. Lógico que precisava. E outra coisa, se você precisar de alguma ajuda, pode me chamar. Eu tenho uma filha também. Se um cara desse aí passa perto da minha filha, ó, trem, ia ficar doido pro lado dele, viu? Nossa, mas sua filha deve estar uma moçona bonita. Tá mesmo, viu? Ai, mamãe, como é que você fez não mais aquele rapaz que estava com isso aqui? Faga uma gorjeta de 100 reais. Eu não acredito, 100 reais, patroa! Falei pra senhora que o meu planejou dar certo. Mamãe, eu nem queria saber. Então dá pra falar também. Vocês podiam fazer o seguinte, depois desse transtorno todo, eu tô com maior fã. Podia trazer um sorvetinho pra mim? Nossa, Mikael, dá certo sim, patroa. É a senhora desconta do meu salário, tá bom? Vou lá fazer. Obrigado.